Lembro de nós dois, sorrindo na escada que estava tudo tão bem E de repente acabou, vozes no portão, passos no vaguão Poderia ser você, mas faz tempo que partiu Deixou logo aqui e pouco a pouco encontro seus finais Menos de um segundo e eu te apertoar Só que um minuto quero te encontrar É o sentimento que preciso controlar Porque você se foi, não está aqui Tudo que ficou Mexe com meu interior Isso afeta meus sentidos Foi o seu jeito que sumiu Tudo acabou E derrumbeu-se tudo que existiu Menos de um segundo e eu te apertoar Quanto um minuto quero te encontrar É o sentimento que preciso controlar Porque você se foi, não está aqui E partiu um dia qualquer Sem ao menos dizer adeus E o que ficou O coração Sobre como quem espera A próxima entrada da estação O coração De um minuto quero te encontrar Só vou Poder se encontrar Um dia Eternamente te encontrar Eternamente encontro a luz Mais um segundo e eu te apertoar Quanto um minuto quero te encontrar É o sentimento que preciso controlar Porque você se foi Não está aqui Não está aqui Não está aqui Não está aqui